Um adolescente de 17 anos foi detido nesta quinta-feira no bairro Palmeiras, em Governador Valadares. Segundo as investigações da Polícia Civil, o rapaz é suspeito de cometer diversos atos infracionais, entre eles, análogo ao crime de homicídio. O investigador Arthur Cunha participou dessas diligências de investigação e esclarece o caso pra gente. Põe ele pra falar aí. Recebemos uma informação de que existiu um imóvel no bairro Palmeiras, onde estavam ali indivíduos que poderiam ter cometido crime de homicídio. Deslocamos com uma equipe considerável pro local, pra estar avaliando as informações e uma possível abordagem desses indivíduos. Chegamos no local, dois desses indivíduos empreenderam fuga, fugiram por trás do imóvel e ali permaneceu esse menor, no qual em nenhum momento ofereceu resistência, pelo contrário, nos deu ali a autorização adentrando no imóvel, verificando o imóvel, tendo em vista a informação que aportou diante da Delegação de Homicídios. Durante as investidas, durante toda a verificação desse imóvel, nós encontramos ali naquele imóvel uma arma de fogo, calibre 38 a princípio, e encontramos também substâncias, várias invólucros de substâncias semelhantes a cocaína e vasta quantidade de dinheiro, onde todo esse material foi apreendido, trazido pra Delegacia, o menor vai ser ouvido nesse momento, pra poder esclarecer os fatos e, posteriormente, a gente permanecer nas investigações a ser o domicídio que está sendo apurado quanto a isso. É, o trabalho de investigação prossegue, né? E a gente tem que ter todo o cuidado, olha lá, como é que escreve, ato infracional, porque se falar que o menor cometeu um crime, você está cometendo uma gafe jurídica, uma gafe social, uma gafe com os direitos humanos, uma gafe com o ECA e por aí vai, né? E a gente não está aqui pra cometer gafe, né? A gente está aqui só pra questionar por que disso, né? Por que disso, é.